Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal da Kirch Motorhomes. Hoje vamos fazer um vídeo de venda dessa bela Peugeot Boxer 2012, um veículo e 2013 a montagem. Uma van que sempre foi motor casa, em excelente estágio de conservação, com os quatro pneus novos, com a porta pequena, tem placa solar de 80 ou 90 VARs, suporte traseiro para bicicleta ou para moto, escada na traseira, vou abrir aqui para mostrar um pouco a parte traseira do veículo, tem câmera de ré, aqui você pendura os pertences, essa tampa aqui, que legal pessoal, ela transforma em uma mesa que é colocada aqui na lateral, através desses pinos aqui. Os pneus aqui, vou mostrar para vocês o estado novo dele. Hoje eu estou fazendo um vídeo com a câmera do telefone aberta, provavelmente vai estar atrapalhando um pouco o braço do estabilizador, mas como é uma van, quero mostrar todos os detalhes e essa é a melhor posição da câmera para mostrar um veículo de porte pequeno. Então aqui a de net, transforma em uma pequena cama de solteiro, eu não girei o banco do motorista, mas ela gira, então ela dá um aumento para fazer uma cama mais comprida aqui, no descritivo abaixo eu vou deixar as medidas das camas, aqui pessoal, tem resfriar, TV, que é o controlador da placa solar, dos níveis de tanque, antena para TV, é um veículo que tem pouco rodado, pessoal, vou ver aqui, 47 mil quilômetros com ar-condicionado de painel, aqui tem um prolongador da pia da cozinha, e também um barzinho para guardar as garrafas, refrigerador 120 litros, micro-ondas, possui o banheiro e o box separados, a cama atravessada resfriar, a cama aqui pessoal, ela fica em formato em U, para ter um melhor acesso aos armários, às gavetas e também para se trocar, depois que sair do banho, que eu já vou mostrar para vocês, então aqui está o box, aquecedor de passagem a gás, vou tentar entrar por aqui para mostrar a parte do banheiro, então a porta aqui ela faz a privacidade do quarto, por isso que essa parte aqui é interessante retrair, para ter mais espaço para se trocar, então aqui a parte do banheiro, a cuba, torneira monocomando, o vaso, mais informações pessoal, no descritivo abaixo, vale ressaltar que o valor está no título do vídeo, se não tiver já foi vendido, mais informações no nosso site, veículo disponível, a venda em nossa loja em Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, para você que tem um trailer motor à venda, procura Kirchmotorons, pois aqui a gente vende rapidinho, veículo documentado para quatro pessoas, tá pessoal, até o próximo vídeo, e um forte abraço. E aí 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 Amém.